Paulo, a Casa do Joalheiro é especialista em alianças, não é? Somos especialistas em alianças, alianças em ouro para todas as ocasiões. Noivado, casamento, bodas. Temos também alianças em aço para compromisso. Uma grande variedade, qualidade para você. E eu posso também trazer o meu ouro, não é? Pode trazer o seu ouro que eu vou aproveitá-lo na confecção do novo par de alianças. Agora dá uma olhada aqui, olha só que lindos esses anéis de formatura. São anéis de formatura com todas as pedras, com todas as montagens que vai dar diversos preços, que vai caber direitinho no seu bolso. Vai caber direitinho no seu bolso, no seu dedo, todos lindíssimos. E tem promoção para vocês também, olha só. Magnum, Ana Rickman, Euro, Champion. Grandes marcas em relógios para você, com 15% de desconto. Dá uma olhada só, esse aqui, Magnum, por exemplo, R$ 498,00 por R$ 420,00. As peças lindíssimas para você. Vamos passar o endereço? É Rua Gustavo Maciel, 2180, Loja 14. Telefone? 3016-5576. Casa do Joalheiro. O seu presente é sempre uma joia.